O IBGE divulgou uma pesquisa sobre as pessoas com deficiência no país. Os dados cobrem desde a renda até o acesso à saúde. As informações servem para direcionar políticas públicas importantes, como o benefício de prestação continuada. Há 36 anos, Ismael enfrenta os desafios da deficiência visual. Ele nasceu com catarata congênita, uma doença que afeta o cristalino, a lente natural dos olhos, e pode provocar desde a perda parcial da visão até a cegueira. Dependia de as pessoas me ajudarem, os colegas de classe, de estar para mim. Dependia também de material adaptado, no meu caso, material ampliado. De acordo com o estudo Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil, divulgado pelo IBGE, o país tem 17 milhões e 200 mil pessoas com deficiência, o que representa 8,4% da população de dois anos ou mais de idade. A maior parte dessas pessoas com deficiência são pessoas idosas, quase metade delas com 60 anos ou mais de idade. Ainda segundo a pesquisa, em 2019, 58% das pessoas com deficiência tinham acesso aos serviços de saneamento básico. 55% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental estavam adaptadas para alunos com deficiência, índice que no ensino médio subiu para 67%. 58% das pessoas com deficiência que receberam reabilitação tiveram atendimento pelo SUS. Em relação à renda, as pessoas com deficiência tinham um rendimento médio mensal de R$ 1.600, enquanto os ocupados sem deficiência recebiam, em média, R$ 2.600 por mês. Já a taxa de participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ficou em 28%, contra 66% entre as pessoas sem essa condição. E para diminuir a desigualdade, o governo federal tem investido em ações voltadas à população com deficiência, como o BPC, benefício de prestação continuada, aposentadoria de trabalhador com deficiência, lei de cotas e auxílio inclusão. O Ismael recebe o BPC há 26 anos, dinheiro que faz diferença no orçamento da família. Comprar roupa, as coisas básicas na alimentação.